Bem, gente, voltamos com o Tiago Belém, do projeto Uma Nova Visão. Tiago, seja bem-vindo aqui à C4 TV Web. Estou vendo aqui o teu projeto que arrebenta no município de Belfort Roxo. A única coisa que falta é as pessoas investirem, não é isso? Verdade. Agora tem muay thai, futebol, zumba, computador, teatro, mas não tem nem gente, o cara arrebenta. Eu queria saber de você, como vocês mantêm isso, essa família que são vocês? A gente mantém o projeto com a ajuda da nossa família, que entre a gente mesmo, um ajuda, o outro, com nossos próprios recursos. E quem mais? Você trabalha em que meio que você me falou para mim? Com refrigeração. E da refrigeração você mantém a sua família, ainda sobra um pouquinho para você tirar? Isso, não dá para comprar três bolas, a gente compra duas, compra uma e vai dando projeto. E como que formalizou vocês lançarem essa ONG, Uma Nova Visão? Ela foi fundada no dia 11 de agosto de 2013, não é? E como que foi? Como que isso surgiu na sua vida? Por a gente morar em uma área carente, um bairro com muita necessidade, eu também vim de baixa necessidade, aquele desafio. A gente foi movendo que poderia fazer um pouco mais. Então, onde que a gente começou a desenvolver esse projeto? Aí vem um amigo, ajudou, acreditou, outro, e hoje a gente está formalizando, e estamos botando o projeto cada vez mais para frente. Você está me falando também que seus familiares participam desse projeto, desse projeto, dessa estrada, e o que falta? Como todas as instituições que acontecem, a falta de visão política brasileira, não vamos falar municipal, porque tudo vem lá de cima. Então, a gente precisa que eles injetem para acontecer para cá. Não é verdade? É verdade. Então, isso aí não está acontecendo. Só está parecendo a prisão desses vagabundos, que não passam de ser isso. Desculpe o termo, mas é a verdade. E como que está funcionando esse futebol de vocês aí? O que você tem de novidades aí? O futebol, a gente atua no campo do Soleupoldo, em São Bernardo, com as categorias sub-10, sub-13, sub-17, 16, 21 e 19, que é onde a gente consegue desvincular da visão daquele jovem o tráfico, as coisas erradas, a droga. E só assim que a gente entendeu que a gente consegue melhorar nosso bairro, nossa cidade, dando um outro caminho. Aqui está dizendo, esse espaço aqui todo, é isso aqui, não é? É, é isso aí. Acontecendo. Qual é o endereço de lá? Rua Catumbi, Soleupoldo. E como que as pessoas podem participar? Existe algum tipo de taxa, ou vocês aceitam as pessoas sem algum foco financeiro? Não, não tem taxa. A gente não cobra taxa, porque, devido, hoje, à condição que se encontra, e onde o projeto está localizado, eu sei a realidade das minhas crianças, que não têm condição financeira de custar, não pagar nada, nenhuma taxa, então a gente não cobra a taxa. É, então deixa eu convidar, tem a Jandira também, da ONG Sublime, que tem um trabalho muito bonito, tem minhas Olimpíadas, suando da alma. A gente convida os artistas, convidei, faço parte lá do projeto dela, apoiando ela junto a C4 TV Web, e a gente sabe que é um... Vocês soam, não é, gente? É um trabalho. Queria convidar você, empresário do município, vizinhos, que vocês podem participar e ajudar. Para quem não sabe, eu não sei se lá tem muitas lojas, tem pertinho? Não? Fica um pouco distante? Então, olha só. Esse projeto, lá onde se encontra a ONG, isso aí os empresários podem ajudar. Da seguinte forma, vocês podem dar uma pequena contribuição, e nessa contribuição, para você que não sabe, é descontado no imposto de renda. Talvez, eu não tenho muita certeza, mas talvez o MPTU, e outras coisas mais. Um pouquinho que vocês derem, se ele compra uma bola, ele compra duas. Se ele compra uma rede, ele compra duas. E manter esse trabalho todo, eu sei que é muito difícil. Você também tem computador, tem tudo lá? Tem. É mesmo? Tem computador. Poxa, olha só, gente. A manutenção de ar-condicionado é o curso, então? Isso. Eu mesmo ministro o curso. Você mesmo? Você mesmo administra? A turnada da refrigeração. A alfabetização das crianças, até a terceira série. São professores ou são vocês também? Professores. Minha esposa, esposa dele. Que eles cedem um pouquinho. Poxa, que trabalho bonito, não é? Vocês são de parabéns. Não é? Porque, Tiago, está fazendo acontecer. Eu tenho certeza que, perante a Deus, tanto eu, como você, como a C4, TV Web, todos nós que sabemos a dificuldade de não ter ter e simplesmente se esticar, dinheiro não estica que rasga. Mas, se a gente tiver um carinho, um amor próximo, a gente acontece, não é, Tiago? Vou passar agora aqui para o professor Marcelo. Pesta aqui para o Marcelo. E aí, Marcelo, o que você me diz desse trabalho de amor ao próximo? Primeiramente, uma boa tarde ao grupo que esteja aqui. Sou o professor Marcelo, qualificado pela área. Tento ajudar o máximo que eu posso ao Tiago, porque ele, quando conversou comigo, falou, Marcelo, o que a gente possa fazer? Eu falei, sobre o meu trabalho, eu sou um professor de futebol, posso dar mais aula para as garotas. Sendo que a dificuldade é tanta que eu fico olhando que as crianças, hoje em dia, não tem nenhum calçado para calçar. Eu fico triste, porque eles vêm de chinelo, perguntam, professor, eu posso jogar? Eu não podendo, eu falei, vem jogar. E tento fazer o máximo. Não é só nem as crianças, não é, Marcelo? Não. A gente também passa para essa dificuldade grande que está acontecendo no Brasil. Poxa, você está de parabéns, entendeu? Porque eu espero que vocês que estão vendo, nós estamos aqui gravando o programa, essas coisas depois eles vão compartilhar, nós vamos passar para eles, que as próprias pessoas de onde moram, é importante que vocês se coloquem em apoiar o projeto. Não é verdade, Marcelo? vai lá, faça a sua contribuição, lá precisa pagar uma luz, não é isso? Paga uma internet, precisa dar um café da manhã para as crianças, porque a gente, a gente até fica sem, mas a criança não, ela pede, ai, queria um pãozinho, um biscoitinho, vai lá fazer sua doação, entendeu? Se tem dúvida, participe do projeto, não é, não é, Tiago, Marcelo? chega lá e veja o que está acontecendo, dê um minuto, porque se você dá um minuto para sair, para ver televisão, pode dar um minuto para ver o que está acontecendo dentro do seu bairro. Não é verdade? Hã? A hora, né? Todas as terças e sábados, das oito e meia às dez horas da manhã, muito curto, das terças às dezesseis, às dezoito horas. É um tempo muito flexível que todo mundo pode participar. Anderson, e você? O que você tem a me dizer? Eu não ia falar, não. O Anderson foi candidato político dentro do município de Belfort Rocha? Ah, Fultiago, né? Ah, é? Desculpe. Fultiago, troquei. Depois a gente volta para falar sobre isso, tá? Anderson, você aí, desse trabalho teu lá, também de futebol, né? Isso mesmo. Boa tarde para todos. É, agradecer essa oportunidade, né? Entrar aqui, esta casa e poder falar sobre o nosso projeto, o projeto Anão à Visão, a qual nasceu no coração do nosso irmão, meu amigo, que eu tenho como amigo, a todos que estão aqui, do Tiago Belém. E o projeto é dentro da área de Sonia Pouro, um projeto onde as crianças estão ali sempre necessitando de ver algo novo. e como o nosso amigo Tiago já externou aqui, é onde não tem nada que vai sair o tudo. Verdade. O que menos as pessoas espera é que sai uma estrela que brilha. E a gente unindo a nossa força, o Marcelo, que sempre está empenhado em ajudar, é um guerreiro, é um gigante, vai para cima do problema, e a gente não mede esforço para ajudar uma criança, ajudar até mesmo um pai que está em depressão por causa de uma falta de emprego. A gente não mede esforço. Só vindo para conhecer o nosso projeto é que as pessoas vão ver, estando ali todos os dias. Quando tem os dias do projeto, os pais chegam lá e ficam impactados, que falam, Tiago, como é que você conseguiu arrumar esse ônibus? Foi quatro ônibus que ele conseguiu arrumar para fazer um grande evento com as crianças. Então, a gente se doa, porque só vai começar a mudar quando a gente começar a mudar os pequeninos. Então, esse é o projeto Uma Nova Visão a qual a gente tem também suado para conquistar e a gente agradece essa oportunidade. Não parece não, vou falar, a estrela já existe. Só falta você que está dentro do bairro, que o seu filho está presente, outros, vai lá participar. A estrela, às vezes, ela fica meio sem brilho, mas ela está lá aguardando você daquele polimento, chegar lá, aí vem agora o Natal, o Natal agora vai ser difícil para todo mundo, não sei nem como vocês vão fazer. Peste aqui para o Tiago. Tiago, eu, como falei para você que não ia falar de política, mas a gente tem que falar, infelizmente, você foi candidato político, ano passado? Foi. Na sua área? Isso, Leopoldo. Não, Leopoldo, eu queria te fazer uma pergunta. quantos votos você teve? Seiscentos e pouco. E o que faltou para você ganhar? Condição, condição financeira, para poder ganhar e poder ajudar o meu bairro, cada vez mais crescer e desenvolver. Não vou falar do partido, não vou perguntar do partido, mas quantos votos faltaram para você entrar? na sua área, você teve um campo de pessoas que votaram em você? Tive. Bastante? Tive. É mesmo? E, porque, às vezes, os partidos políticos, eles fazem tipo um guarda-chuva, pum, abre o guarda-chuva. E esse guarda-chuva, simplesmente, às vezes, é para somar na área, e tem um mentor dentro desse círculo. Não é verdade? É verdade. Então, olha só. O Tiago já foi lançado. O Tiago já fez o nome dele. O nome dele não é Tiago. Tiago. É projeto, uma nova visão. Esse é o nome do Tiago. Não é Tiago? Verdade. Porque o que ele faz, poucos, eu nem me lembro de quem faz. Vocês estão de parabéns. Porque isso se chama, não é abraçar só o bairro, isso sim é diversidade. Porque a diversidade é isso aí, não é a cor, não é movimentos, não é movimento LGBT, não é de umbanda. Vocês são evangélicos? Sou. É? Sou evangélico. É a mesma igreja? Qual é a sua igreja? Paz e Vida, de Belfort Ruxo. Então, então, é importante, ele está aqui participando do nosso programa, que eu falo sobre a diversidade. Sabe por quê? Eu mesmo pertencendo ao movimento da diversidade LGBT, que a gente tem que deixar isso bem claro, a gente abraça, porque tem o mal político, o mal policial, tem o mal gay, tem o mal tudo. Tem o mal médico, porque o mal médico, quando ele está se formando, ele trata de formiga, minhoca, e quando ele se forma, aí entra uma ilusão de ganhar grande dinheiro, nós perdemos aqui uma grande mentor daqui da C4 TV Web, que era a mamãe do Carlos, não é, Carlos? Carlos sabe o que ele passou, não é, Carlos? Horas e horas, horas e horas, horas e horas para ser simplesmente atendido. Graças a Deus, Deus não deixou a mamãe dele sofrer tanto, entendeu? Porque, às vezes, ficar na mão de um médico é complicado, não é? e ela teve, pelo menos, ela pertence agora, e todas que se vão, a única esperança que a gente tem, não é, Tiago? É que está, está com certeza do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um só para todo mundo, não importa a sua religião, porque, mesmo assim, como eu disse para você, Tiago, pertencendo ao movimento LGBT, a gente tem mãe, tem pai, tem família, ontem foi o dia mundial da AIDS. O que você tem, soube falar sobre o dia de ontem, dia 1º de dezembro? Quero para essas emissoras, televisões, conscientizar mais a população e ter uma campanha, né, voltada a isso, que aí se preocupam com muitas coisas, mas não dão a intenção, as coisas que verdadeiramente eles teriam que dar atenção. Verdade. Tem a Criança e Esperança, o que você acha desse projeto Criança e Esperança da Rede Globo? A gente tem que falar o nome, porque não é lá que acontece? Acho que a Globo teria que, como uma potência que eles têm com a parte de emissoras, teria que investir mais em projetos, não só Criança e Esperança, eles podem ir muito mais além, nas comunidades, como a gente toma nas comunidades, levando mais oportunidade para as crianças, dando mais condição de mudar o futuro aí, o futuro aí fora vai mudar tudo. É, dando estrutura para o projeto, uma nova visão, dando visão para tudo o que acontece de bom em todas as associações, instituições e ONG, porque isso aqui funciona com eles lutando, tirando um pouquinho, desculpe, tirando um pouquinho deles, para ser como a esposa deles, dando um pouquinho do seu tempo para cuidar do seu filho, do seu futuro, que é o seu filho. Que é a única coisa, eu faço uma campanha sobre as drogas, nós estamos na campanha do alimento não perecível, estamos aguardando, estamos aguardando os empresários virem participar junto conosco também, porque se você coloca um anúncio que custa 600, 700 mil, vai ficar desse tamanzinho, emissora de televisão, aqui a gente tem uma, a gente é Estado, Baixada, temos Repórter, atravessamos o Oceano Atlântico, estamos lá fora do Brasil, mundial rodando, como ele está fazendo assim, rodando, rodando, rodando. São pessoas que são universitárias, também, estamos aí. Tivemos visita, faço um trabalho com vários, do Nobre e outros, vamos fazer com o Zeca, e outros artistas, que não cobram um centavo. Vamos fazer um futebol dos artistas, com certeza, o projeto Uma Nova Visão está conceituado e participando do nosso trabalho, está bom? Isso vai acontecer em janeiro, na Secretaria de Cultura do Município, junto à FUMBEL, com a secretária lá, não pelo seu, a gente está falando isso, não é como a gente está puxando para eles, não, porque é obrigação, porque eles não vão meter a mão no bolso para pagar nada, a não ser o custo do trabalho deles, que é um lanche e essas coisas demais, entendeu? Nesse projeto também. E todos os artistas participam. Então, daqui a pouquinho, nós voltamos a falar um pouquinho mais. Está, Tiago, Marcelo, Anderson? Já, já. Voltamos já com a gente, como a gente, com o Jô. Até já. E aí E aí E aí E aí